Médio, dois médio É pertinho da cama Não consigo Aí ó, vem cá, vem cá, vem cá É pertinho Pra onde então? Ó, eu tô vendo mapa aqui mano, ó, escuta A gente tem que pegar aqui Que zelo? Não, 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 escuta Que? Dá pra ver meus ovos, cara Ai, cê bateu nas ca... Filho da puta Não, cara Não, eu vou bater, caveiro Puta que pariu, cê é doente, cara Eu tô envenenado, velho Agora eu não consigo nadar Ah, eu não consigo nadar, velho Cê fudeu minha vida, velho, desgraçado Eu tô que pariu Cê é burro, cê vai tacar ca... Olha o tamanho da minha cabeça, caveiro Não sei se quer ver, mano Valeu, Lins, olha pelo doação Olha a tua cabeça, cara Tô assistindo aqui do AK Feliz 2013 Meu Deus Tô assistindo aqui do AK Feliz 2013 Cê aceitou? Aceita a tribo aí, viado Aceita aí, aceita aí, pô Pra me te ver de longe Aí, boa Mano, seus braços é muito feio, caveiro Que que cê fica com o boneco, velho? Como ele não faz assim? Mano, cê tá parecendo um... Como é que fala? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso, mano O que é isso? Mano, pra onde cê foi? Mano, pra onde cê foi? Mano, vamos tratar de pedrinha aqui O que eu não fazia base? Ah, cê tá atrás Salve, testa te assistindo aqui do AK Feliz 2013 Olha o pato aí, caveira Só porque eu não tenho nível baixo Tem um pato aí, velho Olha o pato aí, velho Nasce no... No... Nasce no oeste No oeste 2 Nasce no oeste 2 É pertinho Zona oeste 2 médio 2 médio É pertinho da cama É pertinho da cama É pertinho da cama Não, eu consigo Vou aparecer lá Aí ó, vem cá, vem cá, vem cá É pertinho É pertinho da cama Hum... Pra onde então? Ó... Eu tô vendo o mapa aqui, velho Ó... Escute... Eu não tenho que pegar... Tá crescendo barba em você, velho Que isso? A tua barba cresceu! Deixa eu ver Ô, o Tommy tá crescendo dele, gente Ah, minha barba, velho Eu tô... Nós estamos ficando babudando Deixa eu ver a barba Cê tá cabeludinho e barbudinho já, viado Nossa, mano, minha barba tá grandona Acho que é porque minha cabeça é grande, velho Ó, só minha sobrancelha e coisa mais horrível, velho Ah, eu vou morrer, baraca Eu vou morrer Não vai não, não vai não Cai lá, baraca Cai lá, baraca O do pescoço grande Ai, eu peguei muito peso Eu peguei muito peso Eu fui pegar as coisas que tava indo no baú Fiquei pesado Ah, ó... Que bonita é isso aí, baraca Eu não consigo correr Eu tô pesado Robin Hood Eu tô pesado Pera Nossa, joga no chão Eu não consigo correr Ai, ai, ai Ai, eu morri Ai, eu soltei, soltei Ai, meu Deus Não Olha o... Meu Deus do céu, mano Ele corre numa torre Fiquei pesado, caralho O moleque não conseguia correr, velho Cara, o vizinho O vizinho vai vim aqui O vizinho vai vim aqui, cara Eu vi um grito aqui O bicho deu um pulo Um pulo, mas um pulo Não esse Ah, eu peguei antes Ah Ah, ah Não vale, baraca Ah, não Sem fazer birra Ai, o amigo dele me atacando Taca o amigo dele Os amigo dele me atacando Me ajuda Filho da puta Vai ficar chorando no computador Me deixa morrer Esse filho da puta Desgraçado, velho Ele saiu do computador e tá reclamando Aí eu morri, velho Desgraçado Tem um pequenininho Tem um triceratops aqui Olha, olha O trem dodou junto, cara Meu, esse é um cara Estava morrendo aqui Um monte de triceratops aqui, ó Olha aqui Vem cá pra cê ver Corre 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 Caraca, briga Uma briga É alfa Ele é um alfa Ele é um alfa Ele é um alfa, velho Que isso? Cara Olha o que atriz Ô, 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 ô Oba, isso é um dinossauro rex, não é não? Não, é um coisa...